Bom, gente, normalmente eu começo a palestra contando a minha história, que eu falei para vocês de contar histórias. Alguém aqui nunca me viu na vida? Putz, legal, então vou ter que contar um pouquinho. Rapidinho, bem rapidinho. Então, eu sou francês, esse sotaque é de lá mesmo, não é frescura minha, não. Eu sou baixista, eu até estou emocionado que fazia séculos que eu não via o Ney. Eu fiz aulas com o Ney, a primeira vez que eu cheguei no Brasil. Encontrei com o Ney, depois com o Nelson. Então, está meio que fechando um círculo aqui, é um ciclo até muito legal. E eu estudei no Canadá, estudei nos Estados Unidos, e tem um momento em que eu estudei com o Cliff Korman, nos Estados Unidos, que eu já era apaixonado pela música brasileira, mas depois disso foi... Não, não tem jeito, é isso mesmo que eu quero fazer. E eu comecei a tocar música brasileira na França, e aí na França, quando você quer tocar música brasileira, no começo, você faz o quê? Você toca na noite. E o lugar de música... Tem dois lugares de música brasileira em Paris, tem um que é uma churrascaria que se chama Pau Brasil, que é um horror total. Você toca em cima da grelha, assim, é muito legal, com faças baianas das Antilhas. E tem um outro que se chama o Blue Note, mas que também é um horror. Então, eu toquei também muito no Trois Maillets, que é um lugar que eu me lembro, a gente chegava meia-noite, eu tocava até cinco da manhã. E depois, a pior, tem um grupo, não sei se era um peruano, não sei o quê, eles tocavam, se tinha gente aí no lugar. Então, eles esperavam até cinco da manhã, tinha gente, eles tocavam, não tinha gente, eles iam dormir. Muito legal. E aí a gente tocava, tinha uma banda assim, eu me lembro, eu tocava o prato do baterista, era mais ou menos aqui, e pá, era muito legal. E tinha um corredor, e aí chegava uma cantora japonesa, a gente acompanhava uma cantora japonesa, chegava um cantor italiano, a gente acompanhava, enfim, uau. Aí eu pensei, cara, não é bem o sonho que eu... Não é para isso que eu assinei o contrato de música, eu queria fazer mais coisas. E aí, apaixonado pela música brasileira, falei, pô, sabe o quê? Eu tinha conseguido uma grana para seis meses, me montei no Rio, falei, vamos para o Rio, vamos ver o que acontece lá. Tinha feito meu disco na França, e comecei a procurar trabalho para mim, e comecei a me envolver com produção musical também. Aí, justamente, foi aí que eu encontrei os caras do Trio Corrente, aí eu comecei a fazer... Eu era apaixonado, ainda sou apaixonado pela música deles, então, falei, gente, quando eu encontrei o Trio Corrente, eles tocavam num palco que devia ser mais ou menos assim, num lugar chamado Ao Vivo, na época chamava Garoa, eles tocavam todas as quartas-feiras, eles falam que, às vezes, tinha mais gente, no palco e na plateia. Um trio. E aí, quando eu ouvi isso, falei, cara, não, não é possível, essa música é genial, tem que levar isso para o mundo. E eu comecei a buscar show para os caras, e a gente conseguiu levar shows deles para os cinco continentes. A gente acabou ganhando dois Grammy Awards com um disco que eu produzi com o Paquete de Ribeiro e eles. Aí, depois, trabalhei num negócio chamado Tuca, que é uma associação que cuida de crianças e adolescentes com câncer, que faz shows na Sala São Paulo. A ideia de arrecadar a venda de ingressos para ajudar as crianças. E aí foi superlegal, porque tinha um puta brinquedo lindo, uma série de concertos com orçamento, Sala São Paulo, uma causa linda. E aí eu aprendi um monte, porque eu comecei a contratar pessoas. Porque, quando você vende alguém, é legal, mas, quando você contrata a gente como Brad Meldau, Gregory Porter, Uther Lampert, enfim, os caras tops, eu comecei a aprender como os caras me vendiam o projeto. Aí eu falei, pô, filhos da mãe, é assim que eles negociam cachê? É assim que eles conseguem aquele hotel? É para isso que eles trazem aquele técnico de som? É assim que o cara faz o dia dele? Aí eu comecei a aprender, foi um MBA acelerado, e aí comecei justamente a usar isso para o trio. Aí comecei a fazer turnês também com... Eu fiz várias turnês com mais turno. A gente está falando hoje de manhã com Jean-Jacques Mito, com... Enfim, uma pancada de gente, big bands, blues, um monte de gente. Eu tornei no Brasil e no mundo, justamente usando o que eu tinha aprendido. E aí um negócio também que mudou a minha vida é que, eu sempre conto, no começo, na Tuca, era muito simples entre as lotas da Sala São Paulo. Você pegava uma assessoria de imprensa muito cara, pegava um orçamento de mídia para anúncios de jornais, anúncios de rádios muito caros, e normalmente você lotava a Sala São Paulo. E, com o tempo, o negócio fez... Porque ninguém lê mais jornal, os rádios não têm tanto poder. E, um dia, o diretor falou, Jacques, estou cansado dessa merda aí de anúncios. Eu quero entrar no celular das pessoas. Eu falei, ah, é, boa ideia, mas como que a gente faz isso? Eu falei, não, realmente, todo mundo está olhando isso, mas como que a gente faz isso? Até, na primeira vez que eu tentei, foi um show do Tigrão Amazão. Vocês conhecem o pianista? Pianista armênio. Tem que conhecer o Tigrão Amazão. Fantástico. E o concerto não estava indo tão bem. Eu fui fazer um evento no Facebook, eu tentei impulsionar, o negócio não deu em nada. Gastei uns 100 pilas, assim, tipo, nada. Mas eu falei, caramba, tem que aprender aquele negócio, porque aquele negócio é o futuro. Aí, quando eu comecei realmente a aprender como fazer isso, quando eu montei um curso online de bateria com o Edu Ribeiro, o baterista do Trio Corrente, fazia tempo que a gente fazia turnês com trio, e os caras, cada vez que a gente fazia um show com trio, você deve ter isso também, você está lá no camarim, na passagem de som, o cara fala, ah, faz uma aula aí comigo. Não dá, normalmente você quer dormir, comer, ou viajar, ou fazer nada, mas eu falei, caramba, seria lindo a gente botar essa sabedoria do trio em uma plataforma para as pessoas poderem, o que virou, fica a Dica Prêmio, por exemplo. Eu falei, eu na França, eu sonhava ter aquele lá. Aí o trio no começo não topou, mas o Edu topou, eu falei, não, eu quero isso, vamos fazer aquele negócio aí. Aí eu me lembro, eu conversei ele, acho que era maio, junho, é um negócio, dica para você fazer um projeto, você bota um prazo. Eu falei, Edu, a gente chama a primeira turma, primeiro de agosto. Legal. Aí eu falei, bom, legal, vamos abrir um curso online, como que a gente faz para divulgar isso? Aí eu até pensei, bom, falar com a Modern Drummer, um negócio que eu sabia fazer, falar na imprensa, vou lá na Modern Drummer. Aí o cara falou, não, a gente vai ajudar o Edu, a gente vai te dar um encarte lá na revista de setembro. Eu falei, não, 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 eu quero agora, agora o negócio. Não, não dá, já está, já está feito. Falei, ah, merda. Aí eu pensei, bom, rádio? Não, né? Televisão? Nunca. Falei, então vai ter que aprender Facebook, vai ter que aprender os anúncios. Então comecei a anunciar aquele negócio. E eu juntei uma turma de baterista, foi impressionante. E o Edu não tinha Instagram, não tinha Facebook, nem perfil, nem canal, nem site, nada, zero total. E quando a gente abriu as inscrições, em agosto, tinha 80 pessoas pagando uma mensalidade, que para mim foi um tremendo sucesso. montar uma turma, claro que tinha muito mais pessoas na página, mas 80 pessoas mostrando comprometimento, para mim foi um uau! Agora é só fazer mais, né? E aí depois eu falei, puxa, legal para caramba, estou fazendo um curso para o Edu, mas mais uma vez estou fazendo uma coisa para os outros, e que tal fazer uma coisa para mim? Aí eu pensei, pô, eu poderia fazer um curso online para mim, mas fazer um curso online de quê? Aí eu comecei a sacar que todo dia, era tipo todo dia, no Messenger, eu falava, ah, francês, como que tu faz aquela torneia? Ah, francês, é legal botar um negócio no Instagram? Ou é legal fazer um negócio no Facebook? Ou é legal ter um site? Ou é legal falar direto com o jornalista? Falei, sabe o quê? Vamos testar, ver se é legal eu vender isso. Aí eu montei um curso, falei, olha, gente, vou ensinar tudo o que eu sei, R$ 697, vocês têm quatro dias para entrar, e eu vendei R$ 50 cursos nisso. Na verdade, tinha uns planos, umas pessoas que pagaram R$ 897, em quatro dias, eu botei quase R$ 50 mil na conta bancária. Ô, aquele lá é legal, aquele lá é legal, gostei. Então, de novo, tu pode ir lá, R$ 50 mil não é tanto, mas para mim foi, eu nunca tinha visto de um projeto meu e R$ 50 mil, que você, na verdade, o custo para você fazer isso é tipo ridículo. Porque eu já tinha feito editais e tudo, mas tu vê um dinheirão, mas o dinheiro que soa para você é desse tamanho, não é? Aí falei, pô, legal para caramba esse negócio. Aí montei o meu curso, Novo Senado Musical, e comecei a crescer em cima disso. Então, a ideia é isso. Então, hoje, eu queria falar para vocês um resumo aí do que eu acredito. Quem aqui quer ser profissional? Quem é ou quem quer? Legal, bacana. Então, gente, vou explicar a regra do jogo em três passos. Depois a gente vai explicar melhor o negócio. Passo um, você descobre a sua paixão, o negócio que você quer levar para frente. O erro básico é falar, putz, o que o mercado quer? Eu vejo isso o tempo inteiro. Ou então, falar, gente, ninguém me conhece, eu vou começar fazendo cover. Eu não entendo isso. Você vai montar um público que gosta de você, cantando YouTube, por exemplo, para depois fazer a tua música, não sei o que. Não, vai direto na tua música. Mas o negócio que as pessoas não entendem é que elas falam, não vejo minha música na TV, não vejo minha música no rádio. Você não está nem aí para isso. Você tem que ver sua música, você tem que amar muito a sua música e você vai divulgar ela de um jeito absurdo e muito violento. E você vai juntar um monte de pessoas em cima disso. E você vai criar um business em cima de uma coisa que não passa na TV, não passa no rádio, não passa nas revistas e pronto. Aí o legal é que agora, eu estou começando a ter exemplos. Por exemplo, eu falei Tigrão Amazão, ninguém sabe quem é o Tigrão Amazão aqui, certo? Eu fiz um show com ele uma vez, eu fiz a Sala São Paulo com ele, não fiz um Sesc qualquer, ingressa 300 pilas. Tudo bem, não deu totalmente boa, mas depois eu falei, vamos trazer ele de novo. Então o Tigrão é armênio, e não sei qual ano, acho que foi em 2015, foi o aniversário do genocídio da Armênia, que a Armênia teve briga com a Turquia, enfim, é um povo bem sofrido, e ele fez um show em homenagem a esse genocídio. O show era ele com um grupo vocal de mulheres, oito vozes, ele só queria fazer aquele show em lugar de culto. Aí eu liguei para o Maradio, eu falei, cara, é um francês? Eu falei, cara, eu não posso fazer Sesc? Não, cara, você não tem uma igreja armênia? Eu falei, tenho, mas, cara, fazendo um Sesc é muito mais fácil, e ele falou, não, só igrejas. Aí eu falei, putz, o cara não vai fazer nenhum show, não é? Então, eu não consegui aquele ano. O ano depois, eu liguei para ele, porque a Mimo, vocês conhecem a Mimo, o festival que está em Olinda, agora está no Portugal, o festival que ele é o Tigrão. Aí eu liguei, a Luara hoje fala, a gente quer o Tigrão, então liga para ela. Eu liguei para o manager, eu falei, então, qual é o show desse ano? Ele falou, esse ano ele está fazendo um ano sabático. Eu falei, o quê? Não, não, é que ele tocou muito ano passado, aquele show lá com oito vozes, só nas igrejas, tocou muito. Eu falei, cara, você não tem noção, 200 shows por ano. Aí eu falei, caramba, tipo, um negócio que nenhum de vocês conhece, ganhou uma grana legal para caramba para um projeto que não é oleleolalá, não levanta poeira nenhuma, né? Tipo, não passa na Globo. Aí, outro dia, o Maurício Bussap, também da Tratório, eu fiz um evento ao vivo, ele chegou, ele falou uns números que eu achei incríveis. assim, vocês conhecem o Rubel? Alguém aqui conhece o Rubel? Uma pessoa conhece o Rubel, R-U-B-L, duas pessoas conhecem o Rubel. O Rubel, um artista de MPB do Rio, tem o mesmo número de play com o Chico Buarque. What? Esse é o jogo. Aí, o Cinco a Seco. Alguém conhece o Cinco a Seco? Legal. O Cinco a Seco tem o mesmo número de play que a Maria Betanha no Spotify. Então, esse é o jogo hoje em dia. Tipo, até eu estava pensando, preparando um negócio. Quantas vezes eu vi o Chico, o João Bolso na televisão? Acho que uma vez, no Altas Horas, que foi aquele vídeo fantástico, vocês estão... Tipo, até os caras que são da MPB, que não passam mais. Isso aqui não é mais o jogo. O jogo é o que o Nelson está fazendo. Montar um canal do YouTube, montar uma turma em cima disso. Vocês sacaram a ideia? E essas pessoas, vocês só vão juntar se vocês fazem a música que vocês querem muito fazer. O Tigrão, aquele lá, para mim, foi um exemplo. Cara, oito vozes de mulher. Não é homem, é mulheres. E não são qualqueras. Tem que falar armênio, fazer aquelas harmonizações loucas lá. Ele tocando piano numa igreja. Toma isso. Aí também, eu trouxe o Avishai Cohen. Alguém conhece? O Avishai Cohen, um contrabaixista. Um contrabaixista israelense que toca uma música que, de novo, não levanta a poeira nenhuma. É nove por oito, onze por oito, umas melodias complicadas e tudo. Esse cara lotou a sala São Paulo sold out a primeira vez que ele levou o trio dele no Brasil. Falei, caramba, meu. Que coisa louca. Eu conhecia o cara, mas lá da França. Eu botei, falei, vai dar boa, porque o cara é bom e tudo. Mas um mês antes, até o diretor da TUC me falou, Jac, por que eu te escutei? Por que eu te escutei? Um contrabaixista israelense com bateria e piano. O que eu fui escutar você? Falei, não, por favor, segura a onda aí, vai chegar, vai dar boa, vai dar boa, vai dar boa. Lotou. Então, vocês estão vendo o lance aí? Não é mais... É tipo, ah, eu quero viver de música, então vou fazer sertanejo. Mas faz sertanejo se você ama sertanejo. Se o teu negócio é sertanejo, vai fundo no sertanejo. Mas, se não, tipo, eu fui no Civep, tinha uma menina que falou, ah, eu estou com viola da gamba. Falei, putz, eu tenho mais fé na menina da viola da gamba, quase, que um cara que me falou, hoje, vou fazer sertanejo. Porque juntar a turma da viola da gamba, até que é fácil, porque ele é pequeno, é um povo muito lindo, e, tipo, qualquer coisa que acontece, vai todo mundo junto, que o povo sertanejo, você está numa gotinha no meio do oceano. Primeiro conceito. Segundo conceito, você vai divulgar isso sem esperar alguém te divulgar. As pessoas, quando eu falo isso, falam, ah, então eu não tenho produtor, eu não tenho assessoria de imprensa, eu não tenho um caramba 4. Não, você se vira, você pega o seu celular, você faz vídeos e você vai contando sua história nas redes sociais. É assim que a gente monta uma turma. O Exame disse que foi, para mim, o caso excepcional disso, vocês conhecem uma banda chamada Snarky Puppy? Legal, Snarky Puppy, hoje em dia, tipo, explodiu total. Se vocês não conhecem, depois vocês me perguntam, aí eu passo os nomes, que Snarky Puppy tem que conhecer. Você gosta ou não gosta, mas o negócio é um fenômeno de music business. O líder é um cara que se chama Michael League, é um gênio da história. O que é? O Snarky Puppy é quase uma big band, tem uma pancada de gente no palco, deve ter uns 11 caras, que toca uma música que hoje em dia a gente olha e fala que é óbvio e tudo, mas, sinceramente, não é tão óbvio, é um funk, jazz, com um monte de solos. E o cara, no começo, montou isso, e falou, legal, vou atrás de uma gravadora, aquele negócio que a gente faz que acho que vai dar certo, e ninguém queria deles, ninguém. Ninguém queria deles. Aí eu falei, vou fazer produção, vou achar um produtor, nada. Aí ele entendeu que ninguém ia fazer isso para ele e começou a fazer. Eu me lembro, vocês conhecem o Bruno Gafanhoto, o povo de Brasília aí? Ele viu o Snarky Puppy, não, é perto de Luiz Vila, nos Estados Unidos, num clube de bikers, negócio remoto, total, muito poucas pessoas, mas o cara foi lá, começou a fazer a bola de neve dele andar. e hoje em dia é um negócio que lota qualquer teatro no mundo inteiro, é impressionante o negócio que ele juntou. Está a um ponto em que ele vai montar o Spotify dele, o cara montou um festival dele, vai montar um curso online dos caras, ele está lançando cada membro do grupo, aí está fazendo uma carreira solo, ele vai montar meio que um Spotify dele, porque ele tem uma pancada de gente escutando qualquer coisa que ele lança, as pessoas querem escutar, e ele fala que tem um maluco na Turquia que ninguém vai escutar nunca se eu não boto em algum lugar meu, então ele vai lá, ele lança artístico que ele gosta. Isso é o jogo. E onde ele começou a lançar isso? Ele começou no YouTube. Ele falou que não tinha dinheiro para fazer minhas coisas, ele fechou uma parceria com a Audio Técnica, a marca de fã de ouvido, ele começou aquelas séries de vídeos, Family Dinner, com a banda inteira tocando com fã de ouvido. aquele lá viralizou a um ponto. Eu me lembro, eu vi o primeiro show deles em São Paulo, no BMW Jazz Festival, eles abrirem para o Bobby McFerrin. E, sinceramente, tinha umas 2.500 pessoas lá dentro, acho que tinha mais de 2.000 pessoas para o Snarky Pup e umas 500 para o Bobby McFerrin. As pessoas cantavam as músicas. Uau! Negócio maluco, não é? Então, esse é o jogo. Claro que jogado com maestria do caramba, mas eu estou falando e esse é o caminho que a gente quer. Faz sentido para vocês? Legal? Então, a gente criou um negócio que você quer muito, você divulga de um jeito absurdo e você vende diretamente os seus produtos para eles. Você vai vender shows, você vai vender workshop, você vai vender a aula, você vai vender mug, você vai vender a garrafa que alguém me roubou e que vai me devolver, você vai vender um monte de coisas para as pessoas. porque agora você tem gente na frente e hoje em dia é muito fácil você vender coisas para as pessoas. É ridículo de fácil. Um curso online, você bota em uma plataforma que se chama Hotmart e você tem lá uma plataforma de pagamento igual a Finac. É uma loucura, é muito fácil. Estava falando hoje com o dono aqui da casa, a gente se lembrava quando a gente começou a mexer com informática. Eu me lembro, eu aprendi código para fazer um jogo para um barco atravessar a tela. Alguém já trabalhou com código para computador? Eu comecei eu tinha 15 anos, então faz uns 30 anos. Tipo um negócio eu passei uma semana para o barco atravessar a tela. Hoje em dia você faz um vídeo, você bota no Hotmart, as pessoas pagam, você recebe direto na conta, é uma loucura. Então, gente, de boa, você pode fazer muitas coisas, você mesmo. E o grande lance também é perder o método de vender, tem que vender mesmo. Se você não vender nada, você não tem um business, você tem um hobby. Está claro para vocês também isso? Vocês têm que aprender a vender coisas. E, ah, mas eu preciso de alguém para vender? Então, na verdade, não. Primeira coisa para entender, se você divulga muito, a venda é muito mais fácil. Isso eu vi claramente, nas aulas do Edu, se eu divulgo um monte de Edu tocando, dando aula, os caras imploram para ter uma aula de bateria no final. No meu projeto, eu tenho uns caras e falam, cara, me mostra como você faz isso, eu quero saber. Se você divulga muito, é muito fácil vender. Primeira coisa. Segunda coisa, se você monta para a sua turma, o que você vai vender vai fazer sentido. Então, é isso também. Vai ter gente que vai te olhar, normalmente, vai ter gente de fora da sua turma que vai olhar e falar, você vai vender isso? E até você quer essa reação, porque você quer 8,80. Para a sua turma, 80, para quem não é da turma, 8. Se você vende um negócio que está todo mundo gostando, você não está vendendo o produto errado. Porque, para a sua turma, tem que fazer muito sentido. Certo isso? Isso é um negócio muito legal de entender. Tem um cara assim, um americano que eu vi que falou assim, me ama ou me odeia, não tem dinheiro no meio. E o grande dinheiro das pessoas é de querer que todo mundo ama eles. Não funciona assim. Você tem que montar uma turma, tipo o Emo, batom vermelho. As pessoas têm que se reconhecer no que você faz. Para isso, o Instagram é para justamente as pessoas se reconhecerem no que você faz. Se você gosta do Bolsonaro ou não, se você gosta do PT ou não, fala. Fala. Porque a sua turma vai se juntar em cima disso. Enfim, não tenha medo de acreditar no que você acredita. Eu acho superimportante isso cada vez mais. Legal? Pensando aqui. Então, a primeira coisa, gente, é de divulgar uma coisa que faz sentido para vocês. E o legal quando você faz isso é que, sinceramente, não tem... Eu não quero saber o que você faz. Se você faz baixo solo, se você tocar para a chinesa, se você toca gaita... Não quero saber. O Roberto Correa, ontem, viola de coxo no papel e está fora. Mas, como ele é um maluco daquele negócio, como ele divulga isso de um jeito absurdo, você olha para aquele lá e fala, é, viola de coxo. Vamos lá. Só que o negócio tem três fretes, nunca afina, nunca. não, viola de coxo não. Coxo ou coxa? Coxo. Viola de coxo é ótimo. Francês, desculpa. Mas, tipo, o cara é tão maluco daquele lá e a turma da viola, para eles, ele é um deus. Aí, você fala, mas, turma da viola, francês, ninguém é da turma da viola. Vai para o Berlândio para você ver se ninguém é da turma da viola. Me chamaram para um projeto em um Berlândio, só tinha violeiro, com chapéu, bota e tudo. montaram um exército de violeiros. Mas, eu não sou da turma da viola, eu não sabia que os caras existiam, mas, para eles, o trio corrente não existe. Para eles, a minha turma não existe. É uma coisa totalmente diferente. Aí, eu cheguei, porque a produtora do festival Mil Violas, que ela ganhou um negócio no livro dos recordes, ela juntou mil violeros lá, uma loucura, é aluna do meu curso. Então, ela me introduziu ao mundo da viola. É muito louco isso, mas é isso o lance. E aí, um negócio que eu achei incrível também, tipo, ontem, o Roberto tocou um negócio de choro, aí os caras lá da viola, eles me falaram, eles vinham falar comigo, meio escondido, cara, sabe o quê? É que eu gosto de tocar choro na viola. Ah, nossa, e aí? Legal para caramba. Tipo, eu, uau, uau, que legal. Não, mas os caras da viola não gostam. Ah, a polícia da viola não gosta. E aí? Foda-se a polícia da viola, não é? Porque a polícia da viola não gosta. Aí até tem um menino lá, um japa, que toca para caramba, mas ele toca com dedera ou sem dedera. Eu não sei o que é o certo ou não certo. Eu não sou da polícia da viola. E parece que a polícia da viola pega ele por causa da dedera, assim. Dedera é o certo, então ele toca sem dedera. E para a polícia da viola, isso aqui é um crime, não é? Aí ele fala, pô, como assim? Que nem baixo, né? Pô, eu toco seis cordas, o neitor, aí tem a polícia do baixo, não pode tocar seis cordas ou não pode cinco ou quatro, vão se ferrar todos, né? Então, gente, se você espera a polícia da viola aceitar o que você está fazendo, está ferrado. Agora, não é também para fazer qualquer merda, é para fazer uma coisa estudada com o coração e tudo legal, mas se você chegou na conclusão que é para tocar sem dedera, vamos sem dedera, né? Porque os caras dizem, não, mas tu não sabe, os caras falam para mim, não estou nem aí, me mostra a tua música, o cara mostrou a música dele, parece um Hamilton de Holanda Viola, falei, cara, do caramba, sério, tu gosta? Uau, claro, manda brasa, né? Então, isso aqui, e tem polícia em todos os cantos, né? Tem a polícia do jazz, a polícia da música erudita, tem a polícia do choro, a polícia da MPB, a polícia da bossa nova, a polícia do metal, dentro do metal tem o death metal, não sei o quê, cada polícia tem uma subpolícia, assim, então, tipo, e eles vão te pegar, e o grande lance é fugir da polícia, tá? Daquela polícia. Então, isso aqui, primeira coisa, aí, quando você achou isso, aquele negócio que eu falei para vocês, tem que divulgar, então, a divulgação, hoje em dia, tipo, rádio, não, imprensa, não, televisão, nunca, é redes sociais, tá? Hoje em dia, você me dá 100 mil reais, a um dia eu boto esses 100 mil reais, inteiro no Facebook, eu não vou botar nada na televisão, eu fui no programa do Jô duas vezes, não ajudou em nada, nunca, porque a gente foi lá para um negócio, triocorrente com o Stacey Quent no programa do Jô, primeiro que a gente foi lá para divulgar o show do Rio, que estava fraco e tudo, ele esqueceu de botar, de falar, ele esqueceu, ah, vocês vão tocar em Curitiba, em São Paulo, e eu estava lá, e Rio, então Stacey, ah, não, aí dá vontade de falar, fala, por favor, para tudo, ele não falou, tchau, obrigado Jô, e a turma do cara do Jô, está lá meia-noite, sentado no sofá, eles não vão no teu show, de repente tem um cara que vai, mas a grande maioria não vai, tu acha eles no canal do Nelson, aí que está a turma, aí eu pago muito caro para o Nelson me passar lá, no povo do Fácil Musical, no negócio, aí tipo, ontem a gente estava falando com o Ney, e ele falou, vai ter a Expo Music lá, vocês sabem, a fera de música, ele falou, ah, pega um stand lá, obrigado, a ideia foi boa, mas eu falo, gente, nunca mais eu faço isso, pegar um stand numa fera assim, é que nem um anúncio de jornal, que nem um anúncio de TV, é você esperar alguém chegar, e gostar do teu negócio, não, eu pego o meu anúncio, eu chego no celular das pessoas, do jeito que eu quero, e é muito mais barato, também, tipo, uns stands na Expo Music, devem ser pelo menos R$ 1.500, com R$ 1.500, putz, eu chego em muitas pessoas com meus anúncios, tá? Então, gente, vocês têm que aprender a fazer isso, não tem jeito, eu não quero saber, ah, eu não faço música, na verdade, eu quero virar pintor, eu quero abrir um bar, você se vir, você tem que aprender isso, todas as pessoas têm que aprender a fazer isso, tá? Não é opção. E a boa notícia é que é muito fácil, complicado é tocar que nem o Ney, complicado é tocar que nem o Ney, isso que é complicado. Agora, fazer um anúncio do Facebook, se eu te mostro uma vez, você faz de novo. O Ney me mostrou várias vezes, porque as coisas que ele faz, eu não sei fazer ainda. mas isso é complicado, tá? Legal? Quem aqui já fez um anúncio de Facebook? Oh, que legal. Que legal. E vocês tiveram resultados? Que legal. Então, é um negócio, é uma ferramenta, tem que aprender, tem um jeito de fazer, tem que aprender a usar aquele negócio, gente, tem que aprender, não tem jeito, não tem opção, tá? Ah, eu também disse, mas eu vou no gratuito, no gratuito vai demorar muito, tá? Vai demorar muito, certo? Você quer ir para São Paulo de bicicleta, isso é o gratuito, o anúncio é, vou de jatinho assim, tá? E ao contrário do jatinho, é muito mais barato, se você compara com a média que era antes, é tipo ridículo de barato, não é? Alguém já fez um anúncio na imprensa aqui? Quanto pagou nesse anúncio? Eu fiz, na verdade, um negócio que eu tenho, eu tenho uma agência de viagem, já não sei muito em revista, revista especializada no mercado, legal, para isso, 2.500, 3.000, 40.000 reais, eu paguei 40.000 reais numa página inteira, página dupla, operada por outros amigos, mas paguei ali, não, é uma loucura, e assim, retorno, zero, zero, eu falei, eu pensei, eu sou louco, eu faço anúncio e tudo, aí um dia eu encontrei um amigo que vende moto da Toyota, aí eu falei, cara, como que tu vende as coisas? Tu faz anúncio em jornais? Ele falou, nunca mais. Eles fizeram uma vez, eles erraram a promoção, o código lá, tipo, eles botaram um desconto absurdo e geraram o negócio, era para se ferrar muito se os caras iam comprar, ninguém comprou, ninguém comprou, ele fala, putz, cara, a gente botou no negócio, a política da empresa é que se o cara compra e checam aquele cupom lá que a gente errou, a gente é obrigado a vender, né, japonês, o negócio, aí todo mundo se cacão de merda, ninguém comprou, aí ninguém comprou, então, para mim, isso aqui mostra claramente que aquela merda não funciona mais, entendeu? Ninguém comprou, aí o que eles fazem? Anúncio do Facebook, captação de e-mail, aquela coisa toda que eu faço, a Toyota faz isso, eu posso fazer a mesma coisa que a Toyota faz, para mim, isso é um conceito maluco, entendeu? A Toyota, que é uma multinacional, eu tenho na mão a mesma ferramenta que uma multinacional, não é maluco isso aqui? Para mim é maluco, enfim, então, gente, a gente tem que vender coisas, certo? Se você não vende nada, você não tem um business, você tem um hobby, se você quer ter um hobby, lindo para caramba, tem que ter gente que tem hobby, mas não vem chorar aqui, não ganha grande se você não vende nada, faz sentido isso? Então, quando eu falo vender, você tem que montar um produto, o que é um produto? Um show, pelo menos, é um show, o que é que tem? Que nem isso aqui é um produto, é uma capa, tem coisa aqui, então, o produto é, tem que ter uma página, tem que ter vídeos legais, tem que ter fotos legais, tem que ter releases legais, você vai apresentar isso e você vai ter um produto música. Dentro dos produtos que vocês vão vender, que é um negócio que é mais legal, que só o tráfego de drogas vai te dar margem igual, e a gente não quer incitar as pessoas a fazerem tráfego de drogas, o negócio é cursos online, gente, conhecimento, não tem nada, vocês viram, tipo, um negócio, aqueles meus 50 mil reais que eu ganhei, eu investi 3 mil reais para ganhar 50 mil, in your face, produtos online é um negócio que é um absurdo, por que é um absurdo? Porque o jeito de você entregar é muito simples, o dia que você descobre que entregar um curso online para uma pessoa, para mil pessoas, é o mesmo trampo, o dia que você descobre que para divulgar para uma pessoa, para mil pessoas, é o mesmo trampo, a cabeça explode, é muito legal, e aí também uma coisa que é muito louca é que você deve pensar, pô, mas eu não sou o Nelson Faria, eu não vou fazer um curso online de guitarra, e aí você está errado, porque o curso do Nelson, primeiro que, o cara que gosta de guitarra, ele quer todos os cursos de guitarra, você não vai querer, tipo, se amanhã eu invento um curso de guitarra, eu falo, mas o que é que ele é francês, o que ele tem para falar de guitarra mesmo? Se por acaso eu te mostro os resultados legais, você fala, pô, legal, eu vou comprar. Então, primeiro conceito, quem gosta do negócio não gosta só de um, gosta de todos. Segunda coisa, o Nelson, pode ser um ótimo professor, mas vai ter gente que não vai gostar. Eu tenho um exemplo muito louco disso, eu tenho um aluno que é instrutor no Cifra Clube, e esse cara, eu falei para os meus amigos, tem um amigo meu que mora em Varginha, que quer aprender violão, eu falei, ah, eu vou encontrar o cara do Cifra Clube, você conhece? Ele falou, eu conheço, mas para mim ele vai muito rápido. Aí eu falei, pô, para mim o Léo do caso, o Léo, ele vai muito devagar. Aí eu falei, mas tem gente para quem o Léo vai muito rápido. Então, tem gente para quem o Nelson vai, tipo, é velocidade do laser, assim, o cara quer dedo número um, casa cinco, depois, de mais ou menos três segundos, dedo número dois, aqui, você pode, ou não pressionar ainda o dedo número um, sabe, o negócio é tipo, passo a passo, eu falo que você sempre é o especialista de alguém, você acabou de fazer um mês de violão, não, um ano de violão, vai, para não, você não se colocar, eu fiz um mês de violão, vou ensinar, não, por favor, regra número um, você só ensina o que você sabe, primeiro, não ensina, o francês falou para fazer, não, eu falei isso, não me vem com essa, não, mas, tipo, você acabou de resolver um problema, você é o especialista do cara que está começando, se você faz isso de um jeito honesto, claro, mais barato que um curso do Nelson, por favor, porque você vai levar a pessoa em um lugar não tão longe, você já pode fazer, é um negócio bacana para caramba, o exemplo disso, um cara que ganhou milhões, é um cara na França que fez um curso de fotografia sem saber fotografar, não, mas, super honesto, ele falou, gente, eu sou engenheiro, eu tenho paixão para fotografia, eu vou me dedicar à fotografia, eu vou mostrar para vocês o que eu aprendi, ele montou um blog com uma mensalidade no começo, ele falou, gente, vem aqui comigo que eu vou levar vocês juntos, cara, a primeira vez que eu peguei uma máquina, eu estava olhando uns negócios superlegais para caramba e tudo, balanço de branco, eu não entendi porra nenhuma, aquele cara que acabou de fazer o balanço de branco, que ainda lembra onde tem que apertar o botão, que ele fala a minha língua, porque ele também acabou de saber, é um ótimo professor para mim, eu ia naquela onda do cara, e ele foi muito honesto, eu falei, gente, eu não sei fazer, mas eu vou aprender, eu vou mostrar o que eu sei fazer, ele ganha milhões com isso, também, uma coisa que eu fico incrível, muitas vezes, vocês já dão aulas presenciais, vocês já dão aulas presenciais, e você fica pensando, ah, mas como eu dou aulas presenciais, o cara do online não é meu concorrente, você acha que, quando você vai no online, o cara vai ver o teu concorrente, mas o Nelson já é teu concorrente, meu amigo, porque na aula do Nelson, se o cara não quer ir na tua aula presencial porque ele é ruim, ele vai no negócio do Nelson, então, o mundo online, o mundo offline, é tudo o mesmo mundo, gente, o cara já é teu concorrente, ah, mas as pessoas vão falar de mim, elas já falam de você também, o cara que fala mal de você da tua aula presencial, já está, então, se você já dá aula, é só botar online, certo? aí, só rapidinho para fechar, fechar algumas coisas, algumas frases, para vocês lembrarem, para ajudar vocês, regra número um, foco no público, o que é não focar no público? É o que eu fazia antes, eu tentava fechar shows sem ter público, então, no começo do trio concorrente, não tinha site, não tinha página, não tinha Instagram, não tinha nada, mas eu ligava para os contratantes, e o que os caras me falavam? Não, já que super legal o trio concorrente, mas não tem público, eu falava, não, mas vamos lá, legal, me dá público, não, então, hoje em dia, o que eu faço? vídeos, 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 anúncio, 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 você cria público e depois vende o negócio, você foca no negócio que você tem controle, eu posso criar um público hoje em dia, certo? E aí, o que acontece? Quando, por magia, aquele contratante que você estava caçando, que nem um caçador na selva, depois ele vem para você e fala, por favor, faz um show aqui, faz um show ali, então, você inverte o negócio, foca no público todo santo dia, legal? Dois, uma vez eu falei essa história de foco no público, uma aluna falou, mas já que a gente está brincando de ser famoso, é, se você quer chamar isso assim, o erro é, eu espero ser famoso para começar a divulgar, porque eu acho que eu não sou ninguém, que blá, 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 então, eu vou esperar para ser famoso e aí somente eu vou divulgar, só que você não fica famoso se você não divulga, então, você começa divulgando e quem sabe um dia você fica famoso, certo? Legal? Levanta a mão direita e fala, eu juro, eu divulgarei antes de ficar famoso, e eu postarei todo santo dia, amém? Amém. Legal. Regra número 12, venda de show, rapidinho, isso aqui é boa, tem dois tipos de venda de show, tem um show que você vai vender para festival, Sesc e tudo, legal para caramba, você tem que fazer isso, mas aquele lá você está na agenda dos outros, e, gente, eu demorei dois anos para fechar o show do disco e ganhou dois Grammy no Sesc, quando eu vi isso, falei, gente, alguma coisa está errada, né? Aí eu ligava para os caras e falava, gente, não, super legal, tem um negócio e tudo, mas não, como assim? O Sesc em São Paulo não quer fechar o show dos músicos de São Paulo que acabaram de ganhar dois Grammy e o último galo que ganhou foi o Tom Jobim? O que eu posso fazer a mais que isso? Chega, né? Então, você vai fazer isso, mas isso aqui você está na agenda dos caras e está tudo bem também, o Sesc é o brinquedo deles, você está pedindo emprestado o brinquedo deles, se ele não quer mais brincar ele pega a bola e vai embora. O que você tem que fazer é ter o seu brinquedo, com o seu público você vai fazer o seu show, então, primeiro você vai fazer um show num lugar de 50 pessoas, depois num lugar de 70 pessoas, de 100 pessoas e você faz que nem um snack pop, bola de neve. Isso aqui é o jeito sustentável de fazer as coisas, demora, mas isso é o jeito certo. Beleza? Três, você faz um curso online, ah, regra número não sei quanto do Evangelho de São Jacques, começar antes de estar pronto, começar antes de estar pronto, ah, mas eu vou fazer um curso online, mas eu não sei fazer um curso online, é, você não sabe, você vai aprender, caramba, a primeira vez você foi tocar violão, você não sabia tocar violão, mas depois você aprendeu e agora você sabe, então tem que parar de querer ter um negócio pronto para fazer um negócio, não faz sentido, quando você fala assim não faz sentido, então, ah, eu tenho que montar uma torneia, mas eu não sei fazer uma torneia, é só aprendendo que você vai fazer, uma regra super importante, foca na, você tem dois tipos de pessoas, tem o cara que foca no problema e o cara que foca na solução, seja o cara que foca na solução, então, quando eu falo, vamos fazer um curso online, não seja o cara que me fala, mas Jacques, se eu tenho um negócio, será que blá, 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 não é legal isso, não leva, ou então, quando eu falo, o cara que foca no problema é o cara que faz, gente, tem que fazer vídeo, aí o cara fala, qual é a câmera? não, você se vira, você faz vídeo com o que você tem, sacaram a diferença? Qual é o problema de edição? Não sei, você se vira, você vai pegar aquele que você tem, ou você contrata o Nelsinho, se você tem grano, mas você se vira, você faz vídeos, é focar no problema ou na solução, o cara que funciona é o cara que foca na solução, o tempo inteiro, diga. Eu queria te perguntar, eu faço stand-up, comédia em pé e faço música. Sim, a polícia do stand-up não gosta, é isso. A polícia da música também não, tem que estar ferrado. Eu não digo para isso, mas, quando você vai criar a página do texto, você aconselha a criar uma para a comediante, outra para o músico? Legal. Sim, porque o público do stand-up normalmente não vai ser o mesmo que o público da música. Aí a gente entra muito no negócio da máquina, o negócio é que tem um monte de ferramentas dentro do Facebook que vão te ajudar a achar teu público. Então, por exemplo, agora eu estou com o meu projeto O Assunto é Produção, que eu falo dessas coisas que eu estou falando. Amanhã eu quero montar um projeto, eu sou muito bom, de brigadeiro de colher. Eu sou um cara bom para caramba, eu quero ensinar as pessoas, eu vou ganhar dinheiro com isso. Só que, pode ter gente do primeiro projeto que ama também brigadeiro de colher, mas, a priori, não, eu acho. Então, e quando eu vou fazer um anúncio para quem gosta de brigadeiro de colher, a minha segmentação do meu anúncio eu vou mandar para outras coisas que o cara que gosta de... Por exemplo, você tem que ter... Eu não consigo ainda segmentar para o povo do café lá em casa, que é meu sonho. Eu não consigo ainda botar isso lá dentro, mas eu posso ser convidado dele para ir na entrevista. Já o negócio do brigadeiro de colher, eu vou mandar para o povo que gosta do Trois Gros, do Olivier Anquier, de todos os projetos, sabe? Então, como as pessoas, a priori, não são as mesmas, você faz duas páginas. Diga. Como é que a gente lida com a situação de... Aquela sensação de você estar competindo com um conteúdo que já tem de graça no YouTube, muitas vezes? Então, você não está competindo. Esse conteúdo de graça, ele só te ajuda. Sabe por quê? Como tem um monte de coisa de graça, aquele lá só gera confusão. Mas, uma vez, quando eu fui lá começar meu negócio de fotografia, que eu peguei a minha máquina, eu fui lá procurar no YouTube. Mas, cara, o que tem de negócio, no final, para mim, não tem nada. Porque, pô, cara, eu quero um negócio que o cara me mostra. Primeiro, balanço de branco. Segundo, o negócio aqui. Terceiro aqui. Quatro aqui. É, o cara te mostra um passo a passo. E, cara, honestamente, hoje em dia, no YouTube, tem tudo. Até o meu curso está interno no YouTube em algum lugar. O cara já mostrou aí, já mostrou aqui. Hoje em dia, tem tutorial de como montar uma bomba no YouTube. Tem tudo. o negócio, o teu curso, ele vai ser um passo a passo, ele vai ser, imagina a serva. O cara que vai no gratuito, ele está com uma colherzinha, ele está... E você, do lado, fez uma estrada aí e você está oferecendo para o cara, olha, vem na minha Mercedes aí, vai ser muito mais rápido. Entendeu? Porque, hoje em dia, o cara fala, cara, tem tudo no YouTube. Não tem uma coisa que não tem, sinceramente. Mas, quando você vai comprar um curso, você vai ter a organização que o cara fez. Fica a diga, aprenda tudo lá. Ninguém inventa mais nada, eu acho. Mas, o Nelson juntou o ponto de vista dele que eu acho que é legal, ele acha que é legal para você aprender. Então, se você cursa um negócio, você vai lá, junta. O Nelson te mostra, primeiro, você faz isso, segundo, você faz isso, terceiro, você faz isso. Certo? Para mim, o conteúdo gratuito, mais conteúdo gratuito tem, mais feliz é todo, porque mais confusão eu gero para as pessoas. E eu vou lá, o cara fala, não, aqui tem um cara que organizou tudo. Entendeu? Sacou? Então, não tenha medo disso. Não tenha medo também das pessoas te roubarem. Eu acho uma bobagem gigantesca. Ah, eu vou botar meu negócio, essas pessoas vão me roubar. Não. Se elas te roubam, você tem um problema de rico. Você bota um advogado em cima e vamos lá, ganha teu dinheiro de volta. Entendeu? E a questão da interação com os alunos, com as pessoas que estão comprando frutos, você acha que é melhor já começar logo desde o primeiro aluno ou esperar a pessoa? É uma coisa linda, cara. Mais uma vez, é um problema de rico. Mais gente que você tem lá dentro, sinceramente, é um negócio muito, para mim, eu tenho muito mais tempo hoje em dia. Muito mais tempo. Eu faço uma live, tenho um dia da live da semana que eu faço um negócio lá. Eu cuido mais das pessoas no meu curso online que se eu fazia um workshop presencial. Tipo, aqui, vocês vão sair daqui normalmente falando que é legal, mas quando eu vou fazer isso? Certo? Então, tipo, eu não vou resolver a vida totalmente de vocês. A minha ideia aqui é de botar uma semente. Mas, lá no curso, está tudo lá, você pode fazer perguntas. É muito mais legal. Tipo, outro dia, eu olhei um negócio para mim para fazer transmissão ao vivo. Um negócio com três câmeras e tudo. Eu achei um curso disso. Primeiro, caríssimo. E todos os dias que ela estava oferecendo o curso presencial, eu não podia ir. Aí eu falei, você não tem um curso online? Eu falei, não. Então, já era, minha amiga. Eu não vou fazer. Eu queria aprender, eu quero investir, mas o negócio presencial não me atende. Legal? Curtiram? Eu acabei. Eu acabei.